Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou fazer um programa um pouquinho diferente. Eu tô treinando, né? Vocês sabem que eu voltei a treinar o Aikido. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tô calma, tô tranquila. Continuo sem trabalho, mas eu tô envolvida com os meus blogs, né? Tô melhorando meus trabalhos de Aikido. Tá bom, tá bom, tá melhor. Tô tranquila, tô serena, tô serena. Eu acho que hoje, gente, eu vou falar uma coisa que eu acho muito interessante, algo um pouco diferente, né? Eu acho que o Aikido, ela é uma arte, como vocês sabem, uma arte japonesa, né? Nasceu em 1920, década de 1920, ela começou, ela já foi, começou a ser gestada bem antes disso, né? Quem criou foi um japonês, né? Morihei Ueshiba, que a gente também chama de O Sensei. Então, o Sensei, ele, não sei se vocês conhecem a história dele, ele foi um menino muito doente, ele era muito doente, ele ficava doente, ele era uma criança muito frágil, né? Ele foi uma criança muito frágil na infância. E o pai dele, né? Que era também uma pessoa que gostava bastante de artes marciais, provavelmente praticava artes comerciais, né? Então, bom, gente, então o que eu tô falando, assim, que dá pra trazer muitos conceitos que a gente trabalha no Aikido pra vida. Eu vou falar um pouquinho disso hoje, por exemplo, Aikido, a gente tem, então eu tô contando um pouco do Sensei, né? Então o Sensei, ele desde pequeno fazia muitas artes marciais, o pai dele pôs, colocou ele em várias artes marciais, ele fez sumô, fez várias artes, pra que o organismo dele ficasse mais forte, porque ele ficava muito doente, né? Então, é mais ou menos um geral, né? De vez em quando eu vou contar um pouquinho da história do Aikido, porque a gente vai cruzando, né? Não dá pra você entender o Aikido se você não entender a história de O Sensei, porque a história do Aikido é a história de O Sensei, né? Então não dá pra você separar. Então, o Aikido é uma arte muito interessante, já começando pela filosofia, né? Ela é uma arte diferenciada das demais, embora às vezes a gente perceba que muitos praticantes não entenderam isso ainda, né? Mas ela é diferenciada. Por exemplo, nós não temos competição. E não temos competição por quê? Porque é um budô, né? E o budô, ele tem como filosofia, o crescimento, o seu crescimento, né? O seu crescimento como pessoa, o seu desenvolvimento, né? E a competição, ela também, ela nos preocupa muito com isso, né? O seu desenvolvimento, né? Então é sempre você se comparando com o outro, ou você querendo derrubar o outro. E aí a competição também quebra a questão da harmonia que o budô prega, né? Então é totalmente incoerente. Incoerente no Aikido, a gente ter competição. Porque é um budô, né? E o budô, ele é centrado em você, no autoconhecimento, na harmonia, na paz. E a competição, você acaba se centrando no outro, né? Porque você vai vencer o outro, entendeu? E o objetivo não é vencer o outro, é vencer você mesmo, né? Os seus inimigos internos. Jigoro Kano falava sobre isso já, eu já falei. Ele conta um caso, né? De um lutador, de judô, que perde. E ele perde porque ele realmente, em algum momento, né? Da luta, do embate, ele fica inseguro. Ele fica inseguro. Então, na verdade, não é o que o outro venceu ele. É que ele mesmo perdeu dele, né? Dele. Então, o budô, o Aikido é um budô arte marcial. Então, ele é centrado na gente. Então, é bem centrado na... E traz também essa questão da harmonia, da paz. E a competição, ela vai... É o oposto disso, né? Então, nós não temos competição. Então, o nosso treino é cooperativo, tá? Então, assim, os dois se desenvolvem, né? Existe uma preocupação. Se o outro tá bem, você também consegue treinar bem, né? Então, existe uma harmonia entre as duas pessoas que treinam. Eu acho que isso você pode trazer pra vida. De uma maneira, vários desses elementos você pode trazer da vida. Por exemplo, um deles é a questão de você se centrar em você, né? Se melhorar, se trabalhar, ao invés de ficar pensando no outro, tendo inveja do outro, querendo ser o outro, né? Então, gente, eu tava falando pra vocês, assim, dos conceitos do Aikido, com os quais a gente trabalha, né? No tatame. E que a gente pode trazê-los pra vida. É verdade. Isso é bem... Bem verdade mesmo. Então, eu já falei do... Do Kei e do Naguê, né? Que não tem competição. E a gente reveza durante o treino. O treino do Aikido é um treino cooperativo. Então, ele já também te ensina isso, né? Que na vida, a gente tem que ter a cooperação das pessoas, não a competição. Então, você acaba, começa a desenvolver isso no tatame. E você também pode trazer isso pra vida, né? Fica mais fácil você trazer isso pra vida, né? Até porque a gente vive numa sociedade muito competitiva. E essa competição é uma competição inventada, na verdade, né? Os iguais competem. Os diferentes não competem, né? Quando você é uma pessoa muito forte, tem uma personalidade, você se assume como é, você não compete. Não tem como competir. Você é diferenciada, né? As pessoas iguais que competem, né? Então, aí as pessoas vão querer ficar iguais a você, né? Na verdade, é isso que acontece. Quando você assume quem você é e é feliz sendo como é, então você é que vai despertar inveja nos outros, né? E aí também o Aikido te ajuda a trabalhar isso, porque no dia a dia de um dojo, você vive várias situações, né? Durante o treino. Você vive situações em que, às vezes, o seu treino não é legal, você fica frustrado, né? Porque não conseguiu fazer uma técnica, ou a técnica não ficou do jeito que você queria. Então, você também vai ficando mais forte no quesito frustração, né? Porque frustração é uma coisa que acontece na nossa vida o tempo todo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de lidar com a frustração. E eu acho que a arte marcial, ela ajuda bastante nisso, e o Aikido ajuda muito, muito nisso. Eu melhorei muito, posso dizer por mim. No começo, eu tinha muita dificuldade de lidar com as frustrações, né? Nos treinos. Hoje é mais tranquilo. Eu lido melhor com isso, e melhorou bastante. E aí eu acho que também você traz isso pra vida, né? Então, eu acho que o Aikido, então tem toda essa questão do treino cooperativo, que você passa a entender que na vida é mais fácil você trabalhar de uma maneira cooperativa com as pessoas do que de uma maneira competitiva. Fica mais fácil você conseguir as coisas quando você passa uma ideia pro outro de que estamos todos juntos pra fazer uma ação e que a cooperação ela é muito mais, ela é muito mais, você consegue seus objetivos com mais facilidade, né? Então você passa a ver dessa maneira. O Aikido, ele acaba te mudando um pouco na forma de ver as coisas, né? As coisas do mundo, né? A questão do Aikido Nage. Porque é o seguinte, a gente, o tempo todo a gente aplica e recebe a técnica. Então é o seguinte, você é o Aikido Nage, é o Aikido Nage, então você reveza. Então você se coloca no lugar do outro. Essa também é uma... Essa também é uma experiência, a experiência de você revezar. Uma hora você é Nage, depois... Aí seu colega é o quê? Depois seu colega é o quê? E você é Nage? Então, se você pensar bem, isso é uma maneira de te colocar no lugar do outro. Né? No lugar do outro. Quando você faz o mal pra uma pessoa, você só vai entender esse mal que você fez pra outra pessoa se você, de fato, se colocar no lugar do outro. De fato. Se você, de fato, se colocar. Né? Então, a experiência do quê e do Nage, ela te mostra esse lado. O problema é que é o seguinte, a boa parte dos praticantes de Aikido não entendem isso, não conseguem ir além, né? não percebem que a técnica, ela te possibilita tomar uma leitura além. Bom, uma coisa interessante no Aikido são os rituais que a gente tem que seguir. Então, é uma arte muito ritualística e ela mantém os rituais ainda bem. Né? Então, você entra no dojo, você faz um ritual, você vai treinar com um colega, você faz um ritual, você vai pegar uma arma, você faz um ritual. então, você está o tempo todo fazendo agradecimentos e reverências, tá? Para as armas, para o colega, para o sensei, para o sensei que está te dando aula. Então, você está sempre agradecendo, né, o conhecimento e você está sempre fazendo rituais. Começo, meio, fim. Isso é importante porque você passa a entender que o ritual, ele faz parte, né? Aí, você passa a entender que o ritual faz parte da vida e você passa a dar importância para os rituais, porque a gente vive numa sociedade que está cada vez perdendo mais os rituais. Almoçar junto com a família, sabe? Essas coisas são rituais importantes. Não é uma questão conservadora, né? Os rituais são importantes porque faz parte da cultura, né? Faz parte de uma tradição. A tradição, quando é positivo e não prejudica ninguém, ela é bem-vinda, né? Então, gente, então, mais um elemento. Quando você treina com o colega, você tem que ter respeito com o colega, né? O sensei já dizia lá atrás, trate o seu o quê? Como se fosse um bebê. Então, você tem que tomar cuidado com o seu o quê? Porque você é responsável por ele, tá? Ele está emprestando o corpo dele para você, né? Ele está tendo uma atitude altruísta, né? De emprestar o corpo dele para você. Então, você tem que cuidar, né? Do seu o quê? Porque ele está sendo, né? Muito generoso com você e está confiando em você. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso o quê? Cuidado do nosso o quê? Isso a gente pode trazer para a vida também que são as pessoas que estão em torno da gente. Tomar cuidado com o que a gente faz, o que a gente fala. É impossível você não magoar pessoas, né? E as pessoas são diferentes, né? É muito difícil, né? Você não magoar. Você é você e as pessoas, a gente sempre quer que o outro seja como a gente gostaria, né? Então, você... Então, você vive sempre num dilema. Então, você vive sempre num dilema, né? Sou eu, me preocupa com o outro, né? Se você for você, você vai decepcionar o outro, o outro vai sofrer. Então, assim, tem momentos que você tem que fazer escolhas, né? Escolha você, né? Seja você mesmo, seja você mesmo, sempre que é... Quando a gente é a gente mesmo, a gente é sincero e a gente está sendo sincero com o outro também, paciência, né? O outro fica aceitando, né? Das coisas que você pode ir trazendo, né? Do Aikido pra vida, né? Então, nessa questão de se colocar no lugar do outro, porque você está sempre revisando, né? O que, o inage, e a técnica só funciona quando existe uma harmonia entre os dois. Quando você pratica Aikido, você percebe que com algumas pessoas a tua técnica vai fluir melhor do que com outras, né? E é porque tem que ter mesmo essa questão do... Essa questão da harmonia, né? Com algumas pessoas você consegue isso mais fácil e com outras não. Nesse Dojo que eu estou, né? O sensei fala muito disso, né? Esse meu sensei, ele fala o seguinte, você tem que trabalhar em harmonia a força com outra, com o outro, o outro, Você tem que harmonizar, né? Não adianta você... não adianta você impor uma força, por exemplo, você vai treinar com uma pessoa, né? Em vez de você aplicar a técnica, né? Com tranquilidade, esse enfiar a mão na pessoa, a pessoa não consegue aplicar a técnica, Ela não vai, você não vai treinar, você não vai ajudar ela a treinar e nem vocês vão estar treinando, Por quê? Porque você está com uma intensidade diferente da do colega. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Essa dificuldade, você às vezes observar essa dificuldade, inclusive às vezes como praticantes muito antigos até de Aikido que não conseguiram entender isso, né? Ele quer impor, ele quer impor, né? A intensidade, a energia dele para o outro, mas o outro não tem essa energia, né? Então você tem que entrar em harmonia com o outro, senão não vai, né? Senão não vai, né? O treino não sui, não sui. É muito interessante, agora eu estou treinando num dojo novo, porque assim, quando você fica muito tempo num dojo, no mesmo dojo, você meio que se acostuma com as pessoas, você se acostuma com as pessoas, né? Então você mais ou menos sabe qual que é a intensidade que você coloca e você, tem pessoas que você gosta mais de treinar, tem pessoas que não, então, naquele dojo que eu estava há quatro anos, Aquele outro, tempo em qual eu saí, tinha pessoas que eu gostava mais de treinar mesmo, né? Porque eram pessoas que tinham uma harmonia, né? O meu jeito de fazer a equidou, tinha pessoas que eu não gostava de treinar, então isso você vai descobrir com o tempo, é muito interessante, por isso que é legal treinar com pessoas diferentes no equidou, e aí eu trago isso pra vida, por isso que é interessante você conviver com pessoas diferentes, porque as pessoas diferentes na vida vão te mostrar os outros lados das coisas, É óbvio que é mais difícil, é mais difícil você conviver com pessoas diferentes, né? Que você lutar o mesmo que você não gosta.